oi gente tudo bem com vocês vídeo de hoje eu vou aqui na tiger que é uma loja que eu já filmei para vocês ela tem muitas coisinhas legais assim diferentes mas faz tempo que eu fiz esse vídeo para vocês então vou mostrar ela agora com mais detalhes aqui no início a gente já vê essas almofadinhas fofinhas 5 eurinhos um cisne eu acho que é tem vários brinquedinhos para casa de bonecas 15 euros a casinha de boneca mais acessórios 2 euros comidinha para brincar 2 eurinhas esse bichinho tem um monte de bugiganga aqui assim unicórnio 3 euros maracas 2 euros ponte para comboio tem várias coisinhas vários acessórios para casa para fazer cidade que é 3 euros vários brinquedinhos joguinho da abelha acho que o joguinho da abelha é aquela salta 2 euros jogo de futebol não sei o que é 3 euros agora tem coisinhas para o ano novo já olha que amor isso aqui as varetinhas mas não sei o que é isso na real eu achei que eu sei eu vi que era dourado já gostei máscaras guardanapos kit para festa 4 euros olha que legal pinhata muito baratinho olha que amor para fazer enfeites ó muito legal várias chinheirinhas happy new year 5 4 3 2 1 fitinhas ai as tagzinhas ó olha que legal os óculos tudo 3 euros 2 euros 4 mais que tem coisinha bonitinho ainda de natal várias coisinhas enfeites coisinhas para presente 1 eurinho 2 eurinho umas tagzinhas com glitter 1 euro fitas tagzinhas grandes 1 euro também aqui tem vários joguinhos assim sabe diferentes sei lá desafios coisinhas assim olha só 1 euro esse joguinho de labirinto dados sei lá tem várias coisas diferentes assim coisinha de cripte parece os bichinhos bichinhos bonequinhas olha só que amor isso aqui é bem bonitinho coelhinho maluco papai noel ó uns brinquedinhos para criança pequena tem ali curling o que mais os dragãozinho vamos ver vários olha sinuquinha olha até um carrinho mas isso aqui eu acho muito legal ó as partes de dentro do animalzinho assim para quem gosta 15 euros modelo anatômico 3d normalmente normalmente tem outros ó tem do mamute é por enquanto tem de outros também olha o dinossauro olha isso aqui é muito legal também kit de escavação para criança ir escavando e achar as pedrinhas 3 euros esse olha só esse modelo anatômico olha só esse modelo anatômico que legal 15 euros esse aqui do coração a 15 euros para estudar muito tem vários acessórios ó para o inverno também chinelinhos pantufas tudo 7 euros nessa olha só vários presentinhos ó coisinhas para organizar 6 euros as gavetas 4 euros as lancheiras almofada olha só esses coisinha 4 euros esses aqui 5 euros correntinhas com luz ai olha que amor esse aqui para guardar coisa não diz o preço 7 euros o candeeiro olha só tem várias coisinha para guardar coisa não tem várias coisinhas diferentes caleidoscópico ah para tu enxergar ali ó as coisas doidas vamos ver esse aqui mas esse aqui é só um peão eu acho olha só que amor esse aqui ó 15 euros a tendinha para brincar várias coisinhas de brinquedo carrinhos muitas coisas diferentes olha que isso aqui olha já tá sem os coisinha por dentro a gente tem umas coisinha dentro vários bonequinhas os dedos ai essa bolinha ó bem coiso ó esse aqui é legal aqueles kits de escavação só que grandão pra caramba muito legal olha que amor esse conjuntinho ó de chá bem pequenininho 5 euros ó vários desafios como eu já tinha falado para vocês aqui tem bastante coisa de papelaria também tinta as pastéis ó tinta acrílica 4 euros tinta pastel 3 euros cola 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 grandona canetinhas 15 vários livrinhos diferentes slimezinha olha que legal 2 euros 5 euros ah isso aqui é carimbo 5 euros que legal isso aqui ah é aquele exportador que legal ah isso aqui também é carimbo que show olha pra fazer cartões conjuntinho de várias coisas quando é que tá 4 euros muito bom massinhas ó os cortadorzinhos também muito legal gesso ó mais massinhas tem bastante coisa aqui pra artesanato ai eu queria essa máquina de costura e tinha aqui o tempo todo e eu não sabia procurando em outras lojas achando que aqui não tinha matinha miçanga coisinha pra fazer chaveiro poxa várias coisas olha essa máquina de costura parece ser bem legal você tem que ver se funciona né 4 euros vamos ver olha que amor é pra fazer o enfeite ó pra tu mesmo fazer tem muita coisinha pra tu mesmo fazer aqui olha o conjuntinho de pincéis o bisturi parece o tebore né cortador coisinha pra cola quente palitinhos sei logo que eu ia assim coisinha pra presente cartões 2 por 1 várias bolinhas várias coisas furadora 2 euros o grampeador 2 euros coisinha de durex 4 euros o que é mais conjuntinho vamos ver o que é isso acho que vem 3 em 1 acho que é o coisa pra colocar a fita o grampeador também mais alguma coisa 3 em 1 olha que legal os cururidos ai rosas está legal os conjuntinhos várias coisinhas borrachas 1 euro olha que apontador um eurinho também esferográfica vários apontadores aqui diferentes peso pra papel ai essa caneta tá show 2 euros que legal essa caneta muito legal olha só esses kitzinhos normalmente são baratinhos não sei quanto pastas pastas vários tipos de cadernos olha suporte pra clips ai uma banheirinha que legal nossa muito legal 2 euros imagina pra montar escritório fitinhos olha o calma legal ai olha que amor bloco de notas ai eu queria isso ai não acredito 2 euros isso aqui muito barato olha 2 eurinhos muito legal uns quadrinhos quadro de avisos 2 euros uns planers 3 euros uns quadrinhos de tigre 6 eurinhos muitos stickers olha que legal ai que bonitinho esse planer muito legal tem muitos stickers aqui 1 euro ai olha que amor aquele homemade with love vários carimbos pra botar homemade with love também muitas canetas diferentes lápis ó giz de cera giz grandão tipo aqueles carimbinhos eu tinha um desses da fábrica até acho que até devo ter ainda lá guardado com a minha mãe vários tipos de coisas diferentes olha só aquele coisa 13 euros aquilo vocês acreditam olha esses clips que show muita coisinha legal ai olha que amor esse daqui tá 4 euros muito legal vários tipos de estojo 3 euros 2 euros aqui aqui também tem muitas luzinhas pra quem gosta de luzinhas que nem eu tem vários tipos de luzinhas diferentes suporte pra vela coisas decorativas olha que amor essa as luzinhas normalmente é sei lá 5 euros as luzinhas muito legal olha esse porta retrato já gosta assim tudo briloso mesmo aqui tem bastante coisa pra casa também olha até prendedor tem tipo utilidades pra casa assim é bem legal ó também tem coisinhas pra higiene pessoal ali conjunto de maquiagem não tem um aberto pra ver ah é uns pincelzinhos eu acho olha esse aqui eu gostei desse conjunto de manicure ai que legal ó dá pra ver aqui imagina 5 euros o conjunto de manicure poxa muito bonitinho né pra deixar guardadinho lâmina de pedicure vários espelhinhos tem coisinhas pra levar pra viagem por exemplo pequenininho assim um euro lâminas de barbear um eurinho várias ó escova de cabelo ai que legal umas carteirinhas várias coisinhas pro banheiro ó ai esse aqui é sabonete pelas mãos mesmo que vem esse sabonete não é só coisinha deixa eu ver o que mais tem coisa pra higiene pessoal condicionador olha olha aqueles espelhos máscara facial 4 euros isso aqui é o que gel em creme óleo de argã shampoo e óleo de argã cotonete esse aqui pra maquiagem 3 euros álcool em gel 1 euro ó tem um borrifador acho que eu já mostrei pra vocês fiz minha pré-escova de dente pra guardar dispenser olha que bonitinho esse aqui gente muito bonitinho isso aqui pra quê? ah pra cotonete conjunto de cuidados pro corpo 8 euros sabonete 2 por 1 euro acho que eu tenho 1 eurinho aqui pra vocês levar sabonete ó os conjuntinhos pra viagem 4 euros olha aquele ali que lindo 10 euros ai que amor esse cestinho ó pra botar carta e pra botar chaves 3 euros muito legal escova de dente coisinha pra pros dentes balme 3 euros bolsa de gel pros olhos ó 2 euros muita coisa legal tem até coisinhas pra academia ó tipo pezinhos sei lá saco coisa pra botar sei lá muita coisa pra academia que eu já nem sei o que é isso lenços de demaquilante lenços umedecidos olha os coisinha pra organizar as maquiagens o que que é isso organizador com espelho muito legal ai deixa eu ver se aqui se é outros outros tem vários tipos de cadeados luzes acessórios pra bicicleta olha só 1 euro 2 euros tudo bem baratinho bandanas ah isso aqui é pra cachorro eu acho bandaninha pra cachorro bolsinha olha essa necessaire 3 euros ai olha só que legal pra guardar tipo um coisinha pra usar os anéis por exemplo sei lá olha só que legal ai olha que lindo coisa de maquiagem 12 euros muito linda ai olha aquele ali esporte pra joias 6 euros tem várias coisinhas pra festa também várias coisinhas 3 euros tudo nessa base aqueles balões que a gente corria que nem louco atrás no Brasil 1 euro cada um mas não sei o tamanho deles são ai que lindo aquele happy bird 3 euros ai olha o sorvete lindo muito lindo olha várias coisinhas pra aniversário ai eu acho lindo esse happy bird aqui ó 3 euros isso aqui muito barato olha que amor convites coisinha de pipoca as tagzinhas lá ó muito legal olha só que amor os canudinhos muita coisa legal aqui também tem coisinha pra casa então uma lancheira ó 4 euros copinho 4 euros olha só esse cortador é vários um conjunto de cortador são vários 3 euros de coração olha que legal aquela bandeja ali 3 euros olha só coisinha pra não sei exatamente pra que que é isso mas é 5 euros o dosador o que é mais shaker coqueteleira ó rosa aquela ali meu deus coisa linda vamos ver se quer esse conjuntinho pra jantar 3 euros ó vem com as tacinhas e eu acho que os coisinhas e o os pratinhos olha só que coisas mais show de bola conjuntinho saleiro 1 euro relógio pra cozinha 3 euros muito baratinho coisa pra colocar isso aqui acho que é pra colocar panela será que é de feltro 7 euros olha só várias taubas 8 euros 8 euros olha esse aqui 7 eurinhas muita coisa linda olha só muita coisa diferente recipientes potinhos talheres várias coisinhas de acessórios pra cozinha tudo 2 euros 3 euros olha isso pra pra cenoura a fia cenouras 3 euros um mixer ali 4 euros ah os canudos metálicos deve ser de aço inoxidável 4 euros legal deixa eu ver aqui mais infusor coisinha pra gelo várias coisinhas pra lixar coisas muito legal ai tem comidinhas ó snacks vários tipos de snacks balinhas ai eu acho tão bonitinho aquele recipiente ó pra colocar as balinhas pra tu pegar muito bonitinho tem aquele lá em cima também deixa eu mostrar melhor pra vocês muito legal isso aqui é 4 euros esse que é maior é 8 euros muito bom várias valinhas várias comidinhas ai bala de caramel deu só uma delícia 3 euros várias coisinhas bombons nossa várias balinhas chocolate nossa tem muito bombom aqui também 4 euros 5 euros olha só ai pretzels 1 euro poxa várias bolachinhas que dá uma de comer tudo 2 por 1 chocolate e pouco hum será que é bom isso? eu nem sei se eu tenho 2 euros aqui ó tem acessórios pra celular capinhas ai eu amei aquela ali olha se tivesse pro meu não com o iphone x ai não tem pro meu aquela ali muito linda vários tipos de capinha diferente ó muito legal um monte de acessórios tem óculos ó tem os óculos show de bola 5 euros vários tipos de fone 8 euros cabinhos vários acessórios e ai gente gostaram dessa loja da Tiger? me falem o que vocês acharam dessa loja nos comentários também ela tem muita coisa diferente obviamente não consegui filmar 100% tudo mas consegui filmar as coisas que eu considero mais legal tá então me avisem ai o que vocês acharam e espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo por favor se inscreva no canal que é muito importante pro meu trabalho se desenvolver vocês sabem que sempre tem vídeo aqui no canal então tem vídeos variados tanto das lojas quanto da vida aqui de Portugal quanto várias várias coisas que eu faço também espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima tchau tchau tchau